Música Meio quei pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é Desta vez FIFA 16, Ultimate Magic no canal Mais um episódio da nossa série rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos, trago-vos o terceiro jogo do draft O Silvio conseguiu já passar duas fases Vamos ver se nesta meia-final, tal como o nosso Portugal está O Silvio aqui nesta meia-final também do draft Será que com esta equipa, equipa que surgiu com uma sorte tremenda Nos jogadores que calharam, o Silvio conseguiu fazer uma pontuação de equipa de 190 Com 90 de overall e 100 de química, respectivamente E de facto consegui aqui uma coisa que eu nunca pensei que conseguisse Não é uma cena também o WTF, há muitos outros youtubers E vocês deixaram nos comentários bem explícitos que já conseguiram 191, 192, 193 E acho que o máximo, vou ouvir o pessoal a dizer também, 194 Amigos, acho que sim, acho que sim, mas o Silvio é apenas o oitavo draft Lembrando vocês, este é um oitavo E de facto foi o draft em que o Silvio conseguiu uma maior pontuação E de facto também sinto dentro do jogo Com a química, com a qualidade destes jogadores As coisas também se tornam mais fáceis e ao calhar equipas assim fortes desta maneira Tanto em termos de overall e em termos de química Faz com que as coisas se calhar tornem-se um pouco mais fáceis Mas não é nada fácil, ainda para mais Hoje vamos ter a meia final Vamos embora avançar, vocês não vão mexer uma ponta, uma palha, nada Vamos avançar como está a equipa que jogámos no último jogo Que é apenas trocarmos os dois centrais por vossa dica Também Vamos ver se o Silvio consegue se apurar para a final É isso, nós esperamos também que Portugal na quarta-feira o faça Amigos, contra o país de Galo, já temos adversário E meus amigos O Silvio vai estar em direto A acompanhar este jogo Que mais que todo o país vai parar para ver Por isso, oi, o meu adversário abandonou Por isso vocês quiserem fazer companhia Se tiverem por casa Vocês vão estar a assistir o jogo nas vossas TVs E o Silvio na dele Mas eu faço-vos companhia Vocês fazem companhia a mim Discutimos aí vários assuntos no chat Antes, durante e depois do jogo Por isso, o Silvio convida-vos a todos A marcarem presença Entretanto, eu gostava também De encontrar um adversário Para o meu jogo Pois é, pois é Mas parece que não está nada fácil Encontrar adversários de qualidade Isto é Contrar adversários É que estejam neste momento A disputar O mesmo que o Silvio Que é a meia final do draft Daí, mas Há muitos jogadores a jogar FIFA Amigos Aí está a equipa dele 89 de overall E 100 A equipa dele desse 189 Também muito forte Estão quase tão fortes como a minha Apenas cresce ali um pouco Em termos de overall Mas De facto Consegue aqui Uma excelente equipa também E vou ter aqui um adversário Muito difícil Vamos ver como é que respondemos em campo Eu sou Martin Tyler E este é o time com equipamento de Portugal Bandeira portuguesa Contra Um fãzaço Supostamente do Feyenoord O Feyenoord tem a aposentado dos títulos Da liga holandesa Vamos embora Bidar Estou aqui para Thiago Alcântara Tem jogado muito bem estes Os três no meio campo Inés Está Thiago Alcântara e Vidal Tem-se entendido Às mil maravilhas Após o Alexi Já passou por o primeiro Vai acusar É para Lewandowski Ele está fora E sempre forte Mas ele vai para o treino Ele faz tanta diferença Em qualquer time Eu acho que ele inspira A sua companhia Bem, bem Daniel Alves Isso Iniesta Pulo Vai buscar Lewandowski Os 5 minutos Amigos O polaco Que Portugal Mandou para casa Mais cedo Aqui a fazer serviço Pelas coisas de Portugal Já no último jogo O fez E agora Aqui mais uma vez Lewandowski Quando pensava Que a bola já Não iria entrar A subir mais alto Que o central E a demonstrar Que o pacto Esta carta de 98 Para quem a tem No UT normal Sem ser em draft Deve fazer as delícias Dos shows Donos É nessa Espanha que foi Surpresa Neste europeu Mas pela negativa A ser eliminada Pela Islândia Que já também foi derrotada Pela França Amigos Temos uma meia final Com França Alemanha E do outro lado Portugal O país de Gales Também o país de Gales Um estreante Em europeus E chega logo A uma meia final Vamos ver o que é que eles Conseguem fazer Contra Portugal Eu espero sinceramente Que não seja muito E que Portugal de facto Vença o jogo Vamos ver Quarta-feira Vamos estar aí Todos a torcer Amigos Daniel Alves Bem para Iniesta Bem para Tiago Bala para Daniel Alves Muito bom jogado Aqui vou Aqui Outro atrás Messi Outro 3 para Daniel Alves Já passou Se calhar Não 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 Isso 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 Parece fácil E depois Há ali um corte providencial Amigos Que evita de facto A possibilidade de golo Iminente Deixa Bem Messi Ah Estava fora de jogo Não era para isto Que eu queria passar Bem Mas no entanto Não faz mal Não faz mal Bem jogado Seu-se Coisa está Vamos pós Estamos a ganhar Pós-sebol também está Mais do nosso lado Bola aqui para Vidal Lewandowski Por cima para Alexis Não chegar Não iria apanhar Em correira por isso Tentar ali capsear Tiago Bola para Iniesta Aqui desmarcado na direita Muito bem visto É para Messi Ah Filipe Luiz Bem no corte Alivia Compone Bola para Daniel Alves Messi Em uma direita Eles o encontram Ele tem apoio Aqui Mas aqui Messi Muito difícil Bem no corte Alves Não deixa Não deixa Não deixa Aqui Neymar A distanciar Ele não vem atrás Pepe Pepe chegar E a coisa complicou Para Neymar Após ver Me pareceu que a coisa Tinha complicado Porque Pepe Tanto na seleção portuguesa Tem feito um excelente europeu Dos melhores Como Aqui no FIFA É uma besta Olha Lewandowski Opa Sanchez Alexis Melhor jogador da Copa América Já passou por um Por dois Mas aqui Matthew O corte também Muito importante O contapé curto Para Alexis Calma E bateu num É nossa É nossa É nossa Mas para cima Vamos tentar marcar o segundo É muito importante Anda cá Messi Fecha Pronto Pelo menos Não seguiu Quando há ataque Já não é mau Vamos tentar aqui Recuar Não 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 Bem jogado por ele Rakitic Viral Vou pôr aqui na esquerda Para Filipe Luiz O jogador do Chelsea Achou que foi emprestado O Atlético Ou que foi o Atlético Que comprou por o inteiro Não sei Olha agora aqui Que grande erro De bail amigos Pode ser muito perigoso Mas Filipe Luiz Vai compensar Amontes Concentra 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 Que perigo Boa aí Messi Sério A bola para Vida Aqui para Rakitic Que bem o Croata Também eliminado Por Portugal Ui Ui Tira Godin Ah sério Não 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 Por favor Silves Não deixe A Bébia Iniesta Lewandowski Bola para Iniesta Lewandowski Outra vez Tem aqui desmarcado Messi Messi A bola bateu num Come on Silves 38 minutos Ponte a pé de campo Mais um Olha para Alexis Vai cruzar É longo Pepe Gol Vai buscar Pepe Aparecer de cabeça Canto o batido Da bandana curta Por Alexis Cruzamento Perfeito Passar por cima Do guarda-redes E de facto Atirar Completamente O guarda-redes Do lance Era muito difícil Defender aquela bola Tipo da amorti Para Pepe Cabecear com força Aqui bem Bello Muito bem Iniesta Melhor Bola para Lewandowski Já passou Lewandowski Por um Iniesta Grande corte De Matiu Iniesta outra vez Ah Sorar Abito Não há falta Melhor perigo Contra-ataque Bola Inemar Isso Bem Inemar Passar a bola Para favor É sempre uma boa opção Viral Muita pressão Aqui do meu adversário Vale Inemar Para a frente Mas Daniel Alves Muito atento Bola no meio Para Thiago É viral Aqui Messi Encostado na linha Vai fazer Messi Ui Meteu uma não sei Para quem Daniel Alves Coopera Mas perto Para Neymar Está nos Jogos Olímpicos Ui 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 Que perigo Neymar Muito bem Daniel Alves Aí Depois aqui Uma entrada Muito feia De Neymar Vamos ver O que é Que o árbit Vai Puxar Cartão amarelo Podia ser De outra cor Mas ainda assim Mínimo era O amarelo Vamos pôr longo Para o jogador Mais baixo Da equipa Messi Mas ele ganha De cabeça Brutal Vale tudo amigos Lewandowski Ai 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 Era mais um grande passo Ali a rasgar A perninha esta É um negócio Que eu também Desce muito bem Vê está amigos Um jogo Como o Silvio gosta Bola Oportunidades para um adversário Zero remates 39% de posse de bola É o ideal Porque indica Que do outro lado Estamos acima dos 60 Daqueles 60 Que o Silvio tanto fala Remates à baliza A eficácia também Está presente Com 4 remates à baliza 2 golos E está o jogo Perfeito Para nós Atingirmos a grande final Mais uma vez Será a terceira final Que o Silvio consegue Lembrando de vocês Que o Silvio apenas ganhou uma Dessas duas finais Que já fui E por penaltis A outra também Perdi por penaltis Obrigada Aqui Iniesta Bola a sobrar Mas Alexis Cortar muito bem Mas mal Mal não passa Alexis Olha a bola a sobrar Para Bale Bale que também Vai estar presente Na meia final Godin Golo Suárez A reduzir Primeira grande oportunidade Suárez Aqui num ressalto Em que a bola sobra De novo para ele A conseguir Reduzir a partida Eles não tinham tido Nenhum perigo Até agora Na primeira parte Na segunda Marcaram-la o gol E às vezes Há pessoal que diz Primeira parte é de uma equipa A segunda é de outra E aqui ia funcionar Muito bem Mas Vidal Aparecer Ia marcar o torcedor Logo de seguida Muito importante Vai buscar Grande Copa América Também que Vidal fez A serviço do Chile Mais uma vez campeão Tanto ele como Alexis Serem fundamentais Para o Chile Acabou por ganhar Nos penaltis Até Vidal Foi o primeiro penalti Mas Tocou o Messi Mas o Chile ia acabar Por ganhar esse jogo Bola em Lewandowski Vidal Ai se ela passa Senhores Ui O Inemar é muito rápido Mas Dani Alves Dani Alves que vai estar a jogar Nas Juventus Na próxima época O Juventus vai apostar Na Liga dos Campeões Próximo ano certamente Depois Bi campeonatos Estava em Itália Lewandowski Bola para Iniesta Vai meter o mesmo Já tinha-se frito de falta Toda a bondade Se Gary não quis Ele está a destabilizar o jogo É com o Neymar O perigo da equipa dele Vem toda a equipa do Neymar Bem Thiago Não é de acordo Isso Olha para Messi Isso Já passou Messi Já passou por outro Messi Chutou Mas foi fácil Para Keylor Navas Eu ouvi um episódio Com alguém que se chamou Rezos Navas Rezos Navas É o jogador do Manchester City Acho eu que ainda Estão nesta exercita Bola é Neymar Muito bem Neymar A trabalhar a bola Para o Filipe Luiz Foi para a frente Rakitic Outra vez para Neymar Não deixa para Iniesta Bola para trás Para Modric Oceano aqui O meio-campo da Croácia Iniesta Muitos passos para chutar Mas oh Black Cada defesa Amigos 63 minutos É importante Manter a distância No marcador Chegamos à fase decisiva Do jogo Com dois golos de avanço Que corte arriscado De Lewandowski Estava sujeito A fazer penalti Aqui vai-lhe a recuperar Não posso perder estas bolas E vai-lhe com a bola Vinal Tira Mas já vai para-lhe Outra vez chutar Não Godinho Tiago 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 Aqui a demorar A cortar a bola Vidal vai na recuperação Foi para Luiz Vidal Vai além para a direita Para Dani Alves Olha aí Messi Vidal Bem jogado aqui Ter a posse de bola Muito importante Pepe Iniesta Iniesta Está bem a pôr aqui Para Vidal Dá para Lewandowski Está sozinho Gol 4 Vai buscar Lewandowski Amigo Mais um Avisar na partida 70 minutos de jogo Grande passo de Vidal A pôr praticamente Da jeito Aliás Foi mesmo o primeiro Que Lewandowski Abaldeia tão bem Com a força indicada O passo de Vidal Surgiu como Uma assistência Para Lewandowski E a bola para Lewandowski Rematar com o seu pé esquerdo Remato potente Esta carta Está muito ao pé Amigos Mais uma vez vos digo Pelo que são fãs Que têm bundas league E possibilidades Para comprar estas cartas Caríssimas Lewandowski É preciso dizer Aliás Vocês sabem Bora Filipe Luiz Estamos com 4 a 1 O Silvio se quer mais Bola para Lewandowski Abre bem para Messi Será que o Messi Chega primeiro Com a defesa Vai chegar Vai chegar Messi Bola para trás Daniel Alves Já passou por um Por dois Mete para Messi Mas muito bem Ele é Rá Kittich Ante e parte A Messi A cortar para a sua areia Vai contra-ataque Já meio que parado Alonga Gordinho Quando tudo corre bem Amigos Bola para Messi Já ganhou velocidade Ao seu marcador Messi A passar Muito bem Que ele é Navas Na antecipação Alembélo Ui Bélo aqui a passar Em velocidade Pepe Ai Chegou o gordinho Amigos Veio a correr Pareceu um cavalo Bruto Que bruto Ui Ui Me acha Tira por favor Neymar Ai 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 Que era O 4 a 2 Muito perigoso Dá para aqui em Sanchez Muito difícil Mas Um homem mais alto Que eu tenho É Lewandowski E era o mais fácil Se calhar De ganhar bobas de cabeça Era ele Mas ao mesmo tempo Também tem Deixas centrais Muito fortes Olha para Vidal Ui Aqui tenta Pornambucidade De Thiago Alcântara Mas bem Varane Muito bom Muito longo Daniel Ves com o Neymar Neymar a ganhar Vem Bola para Suárez Neymar outra vez Pepe Imperial É Messi Bola para Nesta Já está perdido para o Modric Ai Ai E a Chau Ai E a Ketana Aquilo dele ali Num jogador Vai marcar falta Saramba Foca do ar Estamos perto do fim 4 a 1 Provavelmente Vitória já nu Bem garantida Resultado confortável Nesta meia final Vamos ver se Portugal Também consegue Despachar assim O país de galos Amigos Mas o Silvio Não gosta de pensar assim Gosta de pensar mesmo Whatever Que empatem outra vez Que façam Como for Desde que o calpasse Está bom para mim É assim que os portugueses Também têm que pensar Apesar Nós temos que ser ambiciosos E tenho a certeza Que os jogadores Vão querer Resolver o jogo De outra maneira Ganhando Agora Depende Não desenrolar Do jogo Amigos Vamos embora Filipe Luís Ah bem cortado E acabou o jogo Está feito amigos Mais uma vitória Eu tinha fé Nesta equipa Vocês também A demonstraram Nos comentários E está aqui provado Que de facto A química aliada À qualidade A fazer Justo Muitas vossas palavras E que disseram Aqueles que falaram Contra o caga na química Mas é certo É que o caga na química Foi o que trouxe A primeira vitória Amigos E está gravado no canal Se vocês procurarem Encontro A primeira vitória No draft Foi a cagar na química Com a volta de 50 60 Acho que eu de química Com a equipa forte Mas completamente Com uma química Descoordenada No entanto O Silvio conseguiu ganhar Esse draft E já fiz outras Com 100 de química E a coisa não ficou tão bem Lá está amigos Também vai da moral Que eu tenho Depende muito também Da pessoa que joga E o Silvio também Sente-se um pouco Moralizado Nas últimas semanas Por Portugal Não sei Eu acho que é contagiante Contagia no trabalho Na escola Em qualquer coisa Sentimos-nos motivados Por esta onda De euforia Que o país está E de facto A situação portuguesa E eu acho que Só o desporto em si É que consegue Ter este efeito Também Nestas pessoas E num país Como Portugal Amigos 3-1 no primeiro jogo 2-0 no segundo 4-1 no terceiro Amigos Vamos para a grande final O quarto jogo Amigos Fica para O próximo episódio Sexta-feira Imperdível A grande final Não podes perder Já sabes Que quarta-feira Vamos ter O jogo da nossa seleção E o Silvio vai estar aqui Quem quiser Fazer companhia É muito bem-vindo Ok amigos Espero que tenham gostado Deixem aquele likezão Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E foi Haha E aí E aí E aí E aí E aí